Olá, paz do Senhor! Vamos aqui tratar mais um assunto da Palavra de Deus. Está agora em João capítulo 15, sobre a videira. E o título é Que Sejamos Ramos Frutíferos. Sejamos Ramos Frutíferos. João capítulo 15, ele começa dizendo assim Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, aqui vejam que a função do ramo é dar fruto. É isso que Deus quer, que a gente dê fruto, que a gente seja frutífero e abundante na sua obra. E esse fruto que frutifica, esse ramo, quero dizer que frutifica, Deus cuida, Deus vai limpando para que dê mais fruto ainda. Mas, porventura, se o ramo não frutificar, não der o fruto que Deus precisa, que Deus quer que seja apresentado, ele mesmo corta. Então, quando às vezes acontece, a pessoa está no evangelho, mas daqui a pouco ele não consegue se firmar, é porque não houve fruto. Não houve fruto. Estando em Cristo, o fruto, ele é automático, digamos assim, no sentido de produzir. Quando está verdadeiramente em Cristo, Cristo nos impulsiona a produzir frutos. Produzir frutos significa necessariamente só estar pregando, estar evangelizando? Não. Produzir frutos são os frutos do Espírito, né? Amor, benignidade, paz, longa-limidade, perseverança, temperança, domínio próprio. Então, esses frutos do Espírito e também o fruto do trabalho, que são as obras, isso precisa aparecer, né? Para que Deus possa cada vez mais nos limpar, cada vez mais fazer que nós sejamos frutíferos, né? O ramo precisa ser frutífero. Então, quando acontece do ramo não frutificar, ele é cortado, né? O agricultor, que é o pai, que é Deus, ele corta esse fruto. Então, é de uma maneira ativa que Deus corta? É de uma maneira primária que Deus corta? Não. Deus corta esse fruto numa maneira que o próprio fruto se seca. O próprio ramo, desculpa. O próprio ramo se seca. Não é o pai que vai lá arbitrariamente, o agricultor, e corta o ramo. O ramo já vem há tempo não dando fruto. Se ele não dá fruto, é porque ele não está recebendo da videira a verdadeira vida para ele gerar isso, né? Então, ele não está ligado diretamente da maneira que ele precisa estar para receber ali os nutrientes necessários para gerar frutos. Aí, no 3, ele vai dizer Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer de mim. Então, nós só estaremos limpos se for através da palavra. Jesus está dizendo aqui, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É a palavra de Deus que nos limpa. É a palavra de Deus que vai nos alimentando, vai nos limpando, vai nos fazendo fazer a mudança necessária. É a palavra de Deus que nos dá o caminho certo. Ela é a luz para o nosso caminho, né? É a lâmpada para os nossos pés, né? Então, ele continua no quadro dizendo Permanecei em mim. A ordem é fique em mim. Fique em Jesus. Fique em Deus. Permanecei em mim. Aí, você permanecendo em mim, eu permaneço em vós. Ou seja, a situação é sempre de nós para Deus. É claro que Deus é que vai colocando em nós o seu Espírito para nos impulsionar para estar com Ele. Mas a atitude é nossa de permanecer. Se eu simplesmente desligo, me desligo de Deus, me separo de Deus, me afasto de Deus, automaticamente estou afastando o próprio Deus de mim. Então, estou dizendo ali Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Se por acaso não permanecer, automaticamente Jesus não vai permanecer em nós, porque Deus não habita num templo sujo, num templo onde não quer Ele ali presente. Haja vista a situação que Jesus falou sobre a questão do... Quando a casa está limpa, adornada, que expulsa um demônio, e quando Ele vai por lugares áridos, quando volta, vê a casa vazia. Então, Ele entra. Por que a casa está vazia? Porque o Espírito Santo só foi utilizado para fazer a expulsão do demônio, para limpar a casa, mas não foi chamado para ficar dentro da casa. Então, precisamos fazer com que Deus permaneça dentro de nós, com as nossas atitudes, querer que Ele fique dentro de nós. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora de quarentena é realmente um momento onde a gente precisa se autoanalisar. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Eu estou permanecendo em Deus, mesmo afastado do templo físico? Mesmo afastado de reuniões com os meus irmãos? Isso é um teste para nós. Se nós não passarmos num teste simples desse, que é ainda estarmos na nossa casa, no conforto da nossa casa, podemos receber a palavra no conforto da nossa casa, passaremos um teste mais grave lá na frente? Não passaremos. Então, o que Deus quer é que a gente permaneça nele, independente de situações, independente de momentos que a vida acaba mostrando para nós. E esse agora, esse momento agora do vírus, do coronavírus, em que todos estão nas suas casas, tanto ímpios, tanto aqueles que não são servos do Senhor, quanto os servos do Senhor. Mas falando especificamente aos servos do Senhor, agora precisamos mostrar para nós mesmos, não para Deus, mostramos para nós mesmos que nós estamos ligados na videira. Nós estamos ligados na videira, independente de estarmos aqui ou ali. estamos ligados em Deus, porque a palavra de Deus já nos limpou. Amém? É isso que Deus quer ver em nós. Então, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aí ele diz, como não pode um fruto, produzir um ramo, produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim somos nós. Se a gente não permanecer aí em Jesus, nós não podemos produzir um fruto de nós mesmos. O fruto no qual Deus está considerando é aquele fruto que está vindo direto da ligação com Ele na videira. Pode ser que alguém esteja aí fazendo algum tipo de fruto, mas não é o fruto verdadeiro que Deus está falando aqui. Porque esse fruto que Ele está falando é o fruto daquele que está ligado a Ele, aquele que está ligado à videira. Aí produz o fruto verdadeiro, aquele fruto que Deus realmente está considerando como um verdadeiro fruto que vai alimentar o outro. Aquele que não está na videira, que está produzindo um certo fruto, entre aspas, esse fruto não alimenta verdadeiramente o outro, porque não está ligado na verdadeira videira. Entendeu? A verdadeira videira é Jesus Cristo. Se a pessoa, se o ramo, está fingindo estar ligado na verdadeira videira, ele não recebe os nutrientes verdadeiros para passar para o outro. O que ele passa para o outro é de si mesmo. E isso não perdura. Porque tem que estar ligado à verdadeira videira para dar o fruto verdadeiro, aquele que alimenta, aquele que realmente vai fazer com que o outro esteja bem espiritualmente, esteja de pé no dia da angústia. Só o fruto verdadeiro dá os verdadeiros nutrientes para que a pessoa esteja de pé no dia mau, como diz a palavra do Senhor. Aí o versículo 5, ele vai dizer, Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma realidade. Jesus é que é a videira verdadeira. Se a gente não está nele, a gente não vai produzir bons frutos. É uma realidade. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por que permanece em mim e eu nele? Porque, às vezes, a pessoa pode pensar que está em Jesus, mas Jesus não está nele. Só porque ela está numa igreja, só porque ela está numa instituição religiosa, pode pensar que está em Jesus. Ela está na instituição, mas não está, mas Jesus pode não estar nela. Então, o que pode nos fazer ligar, pensar que Jesus está em nós? Nós estamos nele e ele em nós. Os frutos. Conforme os frutos que nós damos, nós seremos conhecidos, tanto por nós mesmos, quanto pela sociedade, e por Deus, nem se fala, porque Deus já nos conhece. Então, a Bíblia diz, Pelos frutos conhecereis. Não é pelas folhas, não é por ser muito frondosa, não é por ser muito robusta a árvore, mas é pelo fruto. Qual é o fruto que aquela árvore está dando? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se alguém não estiver, não permanecer nele, permanecer é até o fim, ser fiel até o fim. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, a gente precisa estar com... com o nosso coração voltado para Deus. Porque a fidelidade não pode ser por um espaço de tempo. Não pode ser por estar em algum lugar. Não pode ser porque tem um amigo que me incentiva. Não pode ser porque tem um irmão que está sempre junto comigo, me impulsionando. não. A fidelidade é sua para com Deus. É individual. Permaneça em Deus e Deus vai permanecer em você para que você e eu não sejamos cortados e lançados no fogo. É isso que ele está dizendo que o fogo, Jesus está fazendo uma alusão aqui ao lago de fogo. Então, o versículo 7, ele vai dizer, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, é isso que Jesus tem para nós, essa promessa. Se permanecermos nele, nós vamos pedir o que quisermos e nos será feito. Esse o que quisermos aqui, claro que está numa base de um outro contexto bíblico também, que é conforme a vontade do Senhor. Se pedimos algo que não seja conforme a vontade dele, não seremos atendidos. Deus é muito mais sábio do que nós para nos fazer atender aquilo que nós realmente necessitamos e o que é bom para nós. Porque, às vezes, pedimos algo que não será necessariamente bom para nós lá no futuro. Pode até parecer bom agora, mas lá na frente é um prejuízo. Então, o Senhor é muito sábio, Ele mantém nele a condição de dar ou não dar. Tal como um pai, que um filho pede algo que não será bom para ele naquele momento, ele não está pronto para receber aquilo naquele momento e o pai fica com a prerrogativa de dar ou não dar conforme a condição do filho. Assim é Deus conosco. Então, o versículo 7 para a gente encerrar, está dizendo, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, irmãos, permaneçamos em Cristo para que Cristo possa nos fazer frutíferos. Que os frutos do Espírito sejam abundantes na sua vida, meu irmão. Que os frutos do Espírito sejam abundantes na minha vida e que isso possa ser visto primeiro por nós mesmos, para que nós possamos sempre estar nos vigiando, nos policiando, segundo visto pelos nossos irmãos e mais ainda aprovados por Deus. Amém? Permaneçam na videira verdadeira que é Jesus. Sejamos um ramo frutífero. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz a todos nós. Amém. 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 Amém.